Mural homenageia Marília Mendonça na Zona Sul de São Paulo. Confira os detalhes. Um painel de 23 metros de largura em homenagem a cantora Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira, vítima de um acidente aéreo, está sendo pintado na estrada de Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. A obra é de autoria dos artistas plásticos e grafiteiros, Ed HP e Paulo Terra. E você, acha justa a homenagem a Marília Mendonça? Deixa aí seu comentário. E você, acha justa a homenagem a Marília Mendonça? E você, acha justa a homenagem a Marília Mendonça?